Que transformações a Terra pode sofrer ao ser invadida por seres de outro planeta? Domingo, dia 24, na Semana Série, Os Extraterrestres na Batalha Final. Chegou o Traquinas, casinha de chocolate, com recheio natural. Chegou o Traquinas, o biscoito recheado com três sabores naturais. Que combinação gostosa! É mais sabor! É mais creme! O que vocês estão fazendo aí? Comendo biscoitinho. Traquinas! Gostoso! Não vão se atrasar pra escola, hein? Traquinas! O biscoito que brinca com você! Biscoito! Nesta segunda, uma operação gigantesca de contrabando desencadeia uma série de assassinatos misteriosos. Só quero que encontre um monstro que matou meu irmão. Eu não sabia o que ele traficava e nem queria saber. Uma missão suicida para Mike Hammer. Acho que chocante. Nesta segunda, logo após, veja o gordo. Quem procura, acha que... Ei, ei, ei! O golpe é nosso, ei! Pega ele, Alfie! Ô louco, Alfie! Alfie, pode não parar! Alfie, meu amor! Eles estão chegando! Só o Alfie pode nos salvar! Isso é coisa do Alfie! Alfie da Mano! Um amigo assim, você não encontra nem em outro planeta! Ih, pessoal! Lady Zoo! Tony Visado! Tony Tornado e Luiz Wagner! Um LP que você não pode perder! Lançamento em discos e fitas, Ali Records e SBT! Atenção! Peter Hellinger! O homem que atravessou da Alemanha para a Suíça num Cabo de Aço! O homem que cruzou o Pão de Açúcar! Atravessou as fronteiras Brasil e Paraguai sobre sete quedas! E em 1983, desafiou a morte! Atravessando o Vale do Angabaú! Está de volta! Em novo desafio! Ser entrevistado a 60 metros de altura! Você não pode perder! Viva a noite! Neste sábado... E aqui está o...